fechar tá, tô filmando aqui auto-hemoterapia pessoal sistema alternativo de saúde muito eficiente tirar aqui 5ml da veia e bota no músculo aí aplica aqui acho que o braço funcionou e relaxa é, eu vou botar esse outro braço aqui pode ir? pode ir o seu braço tá sangrando tá, por que? que problema? o algodão tá fora pode ir aqui não, o seu braço aqui o algodão acho que não tá no meu canso o Otávio sangrou de jeito quando eu filmei só terminou aqui pronto, injetou no músculo show de bola na realidade isso é bom só lavar agora agora, certo? bota o outro se eu passar o alfa em cima pra limpar já parou aqui então pra mim e daí